Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michele e sejam bem-vindos ao canal Aniselle. Nesse vídeo eu vou falar sobre o filme A Extraordinária Garota chamada Estrela Original Disney Plus. Então se você quiser ver mais conteúdo sobre séries, filmes, animes e mangás, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Então eu estou trazendo alguns conteúdos da Disney Plus aqui para o canal. Esse é o primeiro filme que eu trago e eu também estou trazendo semanalmente a review dos episódios da série High School Musical The Musical The Series. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e acompanha. E se você quiser que eu traga mais algum conteúdo da Disney Plus, é só deixar nos comentários para que a gente tenta trazer o mais rápido possível para vocês. Então como eu disse, eu vou falar sobre esse filme A Extraordinária Garota chamada Estrela. Logo no início apresenta o Léo, que é o personagem principal, que ele perde o pai ainda criança e então ele acaba mudando de estado com a sua mãe e vai morar na cidade de Mica. Onde é um local que nada acontece, a escola onde ele estuda não tem nenhum troféu, nunca conseguiu ganhar nada. Ele começa a usar, nem da criança, a gravata do seu pai que tem um bicho bordado, a gravata é uma gravata diferentona e ele acaba sofrendo bullying, ele apanha e rasga a sua gravata. Então ele resolve não querer mais chamar atenção, ser um garoto comum e ficar ali meio que nas sombras, as pessoas não percebam muito a presença dele, para ele não sofrer esse tipo de bullying novamente. Então ele se esconde, ele deixa de mostrar como realmente ele é. Então se passa anos, a gente já vê o Léo no último ano da escola e aí a gente vê que ele acaba conhecendo uma menina chamada Estrela, ou Estariel. E ela é totalmente diferente, então ela usa roupas diferentes, ela canta, ela toca ukulele, ela não usa celular, ela tem um jeito de ser diferente. E como ela estudou em casa, ela nunca tinha ido para a escola, ela tem esse jeito diferente dela, ela quis estudar o último ano na escola, para ela fazer amigos, ter essa experiência. E ela também gosta de ajudar os outros, então ela é diferente aí na escola e o Léo se encanta com isso. Eu acho que ele se encanta porque ela é realmente diferente, ela assume que ela é e não tem vergonha, enquanto ele acabou se escondendo e não deixando mostrar realmente quem ele é para as pessoas não verem bullying e ele acabar não se machucando. Então isso que a gente vai vendo ao longo do filme. Então, em um determinado jogo de futebol, a banda marcial na qual o Léo toca, toca ali os instrumentos e depois vem a Estrela e do nada aparece a Estrela e começa a cantar tocando seu ukulele. Só que ela faz assim um sucesso, porque ela é muito carismática, ela canta muito bem, ela tem uma energia super incrível e todo mundo se encanta com aquilo. E o time de futebol que nunca tinha ganhado uma partida, ganhou. Então, assim, do nada, ela vira o amuleto da sorte ali do time de futebol, da escola como um todo, ela se torna popular, ela é chamada para fazer parte ali do grupo de torcida, super querida ali para o pessoal da escola e ela e o Léo acabam namorando. Então, você vê que ele se diverte, que ele estica o tempo todo junto, que eles gostam muito da companhia um do outro. Mas, num determinado dia, num show de futebol, ela acaba, né, indo ajudar o garoto, que é do outro time. E o pessoal não acha meio esquisito, ela tá indo ajudar e o garoto, ela conta, né, que o garoto segurou a mão dela, o garoto tava com muita dor, não queria soltar a mão dela, tava assustada. E ela acabou indo, né, com este garoto para o hospital. E as pessoas não aceitaram muito bem isso. Como todo mundo vê ela como o amuleto da sorte, eles acabaram perdendo, ficaram revoltados. Qual cara a culpa ali, né, deles terem perdido, né, na estrela ou na Stargirl. Então, a gente foi vendo, né, que eles falaram que ela treinou escola, que ela mandou na escola, essas coisas todas. E ela se sentiu incompreendida, porque ela foi uma pessoa que precisava de ajuda, que não tava bem e quis ajudar. E ninguém entendia isso. E a gente vê, né, como ela é diferente e sensível, né, como que ela é realmente ali fora da caixinha, diferente das outras pessoas. E eu acho que é por isso que todo mundo se encantou assim tão rápido por ela. Então, né, a gente vê que o Léo, ele pede pra ela, né, vestir roupas normais, tentar nos chamar atenção, fazer que nem ele, né. Tentar ser invisível, nos chamar muita atenção, como ele fez há anos atrás. Ela não gosta muito da ideia, ela acaba aceitando, ela começa a usar celular. Mas ela acaba não se enquadrando, porque ela não é desse jeito. E ela não quer se esconder, ela quer ser Stargirl. E é pra isso que importa pra ela. Então, ela acaba ajudando o Léo, né, que gosta de cantar, cantar, né, no baile. Então, assim, é muito legal, porque a gente viu o quanto que Stargirl foi importante para o crescimento e amadurecimento do Léo. Ele não simplesmente voltou a usar a gravata, né, com bicho bordado. E sim, ele começou a se sentar do jeito que ele é, a cantar, a ser do jeito que ele é e não ter vergonha disso, né. Ele percebeu que sim, ele pode ser o centro das atenções de vez em quando. E eu gostei muito, né, desse filme. A gente vê que no final ela acaba indo embora, porque ela já tinha dito que a mãe queria viajar, queria vir pra casa, ficar viajando. E é isso que acontece no final. E o filme tem muito dessa aura de real que não é. O próprio Léo acha, né, que ela é mágica, que ela faz magia na vida das pessoas. E no final ele até tá narrando e fala realmente, né, que as pessoas se perguntam se ela realmente existiu ou não. Que do mesmo jeito que ela passou, né, assim, tão rápido pela vida das pessoas, ela sumiu se deixando em um rastro. Então, eles ficam se perguntando. E eu acho que esse é o clima do filme. Essa é a proposta real do filme. Esse ar que dá no filme é um filme gostosinho, levinho, que eu gosto muito, que eu gostei muito de assistir. O que deixou, né, essa mensagem pra todo esse assunto importante de você citar você mesmo. Você ser quem você é, não ter vergonha de mostrar isso. Então, não aborda, né, o assunto de forma super profunda, sério, como eu disse. É um filme levinho, gostosinho, com uma fotografia lindíssima. Mas é isso, é um filme, mas pra brincar com o seu imaginário. Se ela é mágica, se ela não é, se ela tem esses poderes, né, de modificar as coisas ao redor. A gente vê que no final, né, a escola tá cheia de troféu. Então, depois que ela passou, ela modificou isso, né. Então, eu gostei muito desse filme. É um filme bem gostosinho de ver, levinho. E, ó, eu gosto dessa brincadeira que a Disney faz, né, de chá no ar se ela é mágica ou não. Eu acho que esse é a grande proposta do filme, fazer a gente pensar e analisar e ficar sem a dúvida. Hum, ela realmente é mágica ou essa é a visão do Léo? Então, eu super gostei do filme. E eu quero saber o que vocês acharam também desse filme. Deixa aqui nos comentários, se vocês já assistiram, o que vocês acharam. E, como eu disse lá no começo do vídeo, eu tô trazendo alguns conteúdos na Disney Plus. Ainda não tem muita coisa que tem lá fora. Não tá acrescentando ainda conteúdos, né. Então, eu tô trazendo semanalmente os episódios de Rescue Musical The Musical The Series. E trouxe agora esse filme. Eu quero saber se vocês querem que eu traga mais algum filme, algum conteúdo da Disney Plus. Então, deixe nos comentários pra eu poder ver que tipo de conteúdo vocês querem aqui no canal. Então, não se inscreva, descreva no canal se você gosta de assistir conteúdos, né. Se você gosta da Disney Plus. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau.